Música Meu ex-amor, já perdi até a volta De quantas vezes te deixando, você não deu valor Agora pra curar seu prédio, não tem outro remédio Procure um novo amor Ansei de ver você, fazer tantas besteiras Aba de brincadeira, e eu bem que te avisei Você me fez conhecer a realidade E a minha liberdade, quero agora conquistar Quando o amor vai, vem outro lugar Amor eterno é impossível de encontrar Talvez esse sentimento, pode ser bem mais intenso Mas precisa de atendimento, para se alimentar Quantas vezes sem dormir, eu passei te esperando Só no dia seguinte, você vinha chegando Nossas vidas foi tomando um rumo tão errado Quanto mais eu precisava, não estava do meu lado Por isso nossa história Chegou ao fim Quando o amor vai, vem outro lugar Amor eterno é impossível de encontrar Amor eterno é impossível de encontrar Talvez esse sentimento, pode ser bem mais intenso Mas precisa de atendimento, para se alimentar Quantas vezes sem dormir, eu passei te esperando Só no dia seguinte, você vinha chegando Nossas vidas foi tomando um rumo tão errado Quanto mais eu precisava, não estava do meu lado Por isso nossa história Chegou ao fim